Então, a Prô vai compartilhar de novo. O Júlia Ferreira, você não tinha terminado do P ainda? Foi isso? E aí, Júlia? Não. Eu acabei. Você estava na do P ainda? P de Pato, sim. No P de Pato ainda, a senhora estava? Uhum. Eu peguei. Qual que era a frase do P, gente? Lembra pra Prô? P. Pedro? Pedro? Lê a palavra aqui. O Rio é de Pato. Pedro cuida do Pato, né? Cuida do Pato. Não tem que fazer uma frase, ó. Como se não puder. P. 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 uma com M. Quais são as palavras que vocês fizeram com M? Maria e macaco. Então vamos lá. Forma uma frase com Maria e macaco. A Maria gosta de macaco. Então vamos lá. Pera um pouquinho. Quem está me chamando? Quem está me chamando? Maria. Lívia, o que nós conversamos? Sobre o vídeo fechado. Tá. Olha o que. A tela, meu. E? Não estou olhando por nada. E? Não estou olhando por nada. Tá. Ô professora. Oi. A aula está acabando. É porque o meu pai. É que eu quero que as coisas que o meu pai foi lá em cima limpar o salão. Não. A gente está começando a segunda parte agora. Oba. Maria gosta de macaco. Ô professora. Olha o que eu fiz para o meu lápis. Eu fiz um boneco e ele não sentia frio. Ah, que bonitinho. Você que fez? Eu fiz. Legal. É que a minha borracha ela quebrou. Então eu coloquei nos lados e fiz o boneco. o bonequinho, né? Muito bem. Obrigado. 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 Amigos, para você ter uma borboleta de estimação, às vezes é uma gaiola ou uma borboleta correta? Quem é que já terminou tudo? Não, professora. Terminou, Lucas? Não. Não. Não tem uma caixa do tablet branco. Não destruiu. Aquele outro estudo lá para ele destruir. Eu acabei. Você já caiu no chão? Não. Não tem uma caixa do tablet branco. Não tem uma caixa do tablet branco. Então, ele é um super-herói. Professora, eu passei no banheiro. Vai, vai lá. Não tem uma caixa do tablet branco. Já copiou esse? Agora fiz uma tampa para a caneta. Não escutei o que você falou, Lida. É preciso ligar o som. Aham. Não. Não. Eu não escrevo. Eu não escrevo. Eu não escrevo. Eu ainda não escrevo. Eu adoro a borboleta. Ainda todo não. Tá. Então, termina. Vamos lá. Tá. Eu já estou me animando de marido. Agora, a gente vai fazer o desafio. Viu? Não. Hoje tem um jogo para vocês. Vamos deixar um pouco o desafio de lado, né? Porque sou eu que pago o mico. Depois a gente volta de novo, tá? Tô cansada de pagar mico. Vai... Eu acho que você vai... Acho que você vai... Acho que você vai deixar a gente pagar os dois micos. Vai, gente? É. Mas deixa mais para frente, né? Hoje tem um joguinho. Você é apontado? Não, vamos ali. Só para a sensação. A gente tinha que pagar dois micos. A gente tinha que pagar mais cheio. A gente não pagou. A gente ganhou. Eu não vou pagar mais nada. Chega. Eu já paguei muito. Ok. De novo? Vai pagar um... 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 Ele tá pronto? Sabia? Pera51. Não porque eu tenho que pagar um... Tem o som de alguém aí que tá bem ruimzinho. Falhando... Júlia Ferreira, já acabou, Júlia? Hein, Júlia? Sim, sim. A Júlia Araújo não acabou ainda. E a Lívia, né? Professora? Oi. Acabou? Sim, vamos dizer que é bem mais difícil e aí a gente perde. Professora, eu acabei. Acabou. Esse é um mal muito difícil e vocês não conseguem fazer. Você ganha uma vez. E aí, Júlia Araújo? Você pode fazer duas metras. Essas duas últimas? Eu já terminei. Pronto. Pronto, acabou. Então tá bom. Ó, pessoal. Virando aqui pra essa página. Olha só, vó. Vocês sabem o que que é? Agora presta atenção, tá? Vocês sabem o que que é dito popular? Já ouviram falar assim, ó? A mentira tem perna curta? Já ouviram alguém falar essa frase? A mentira tem perna curta? Sim. Sim. O que que quer dizer a mentira tem perna curta? Alguém sabe? É que ela não dura muito tempo. Alguém sempre descobre essa mentira. Isso, Gabi. Muito bem. Ela não dura muito tempo, né? Então, essa frase é um dito popular. Como tem várias, ó. A pressa é inimiga da perfeição, né? Quem avisa amigo é. Quando um não quer, dois não brigam. Sabe? Isso daí são ditos populares. É uma coisa que faz parte até do nosso folclore. Vem lá de trás, lá da vovó, do vovô. E vai passando de geração é pra geração, tá? Então, aqui, as crianças estão lendo os ditos populares. Eles estão conversando sobre os ditos populares. Vou ler pra vocês, ó. A pressa é inimiga da perfeição. Antes... O que que quer dizer a pressa é inimiga da perfeição? Quem sabe me dizer? É que a gente está muito bem, mas a gente está atrasado. Então, a gente não pode ir, entendeu? Não, ó. A pressa é inimiga da perfeição. Porque quando a gente faz as coisas com muita pressa, a gente não faz direito. Sempre está falando uma coisa errado. Isso. E aquela lá? Antes só do que mal acompanhar. Alguém sabe me dizer o que quer dizer? Antes só do que mal acompanhar. É melhor ficar sozinho com alguém. É melhor ficar sozinho do que junto com alguém que, às vezes, não é lá muito legal, né? Então, é melhor a gente ficar sozinho. Isso mesmo. E aquela lá? Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Eu ainda não entendi nada. Quem avisa, amigo é. Ó, geralmente a mamãe fala assim. Não faz isso que você vai se machucar. Não vai nesse lugar que você vai se machucar. Ela está avisando, não está? Mas vocês são teimosos. Vão lá e faz aquilo que a mamãe falou que não era pra fazer. E aí vai e se machuca. E aí, ó. É isso daí. Quem avisa, amigo é. Está avisando pra vocês. Não vai se machucar. Eu já avalei o joelho cinco vezes tentando fazer a mesma coisa. Está vendo? Está vendo? A mentira tem perna curta. A Gabi já falou, né? Que ela não dura muito tempo. Alguém vai sempre descobrir. Né? Quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, quando eu estou brigando com alguém por causa de alguma coisa. Ou melhor, se eu não quero aquilo, eu não preciso brigar. Quando um não quer, dois não brigam. Tá? E os outros eu acho que é meio difícil pra você. Pra você. Vamos virar a página. Vamos pra essa página aqui. Aqui, novamente, as palavras estão embaralhadas. E nós vamos ter que colocar em ordem pra formar um ditado popular. Então, tá assim, ó. Casa, galho, no macaco seu. Dá pra entender isso? Dá pra entender, não. Não dá pra entender nada. Nadíssima. Qual seria? É um dito popular também. Começa com cada, realmente. Como ficaria? Vamos tentar. Casa. Casa. Cada galho, no macaco seu. Não faz sentido. E se eu colocar cada macaco, como que terminaria? Cada macaco, no seu galho. Cada macaco, no seu galho. Isso mesmo. Cada macaco, no seu galho. Então, ó. Lá naquele quadro. Verdinho, né? Vamos escrever, ó. Livre, ó. Vou dar tudo. Tiago. Ca. Car. Ma. Colar. Cor. Lá. Colar. now. Colar. Carta. Há. Ele seguiu? Como ficaria esse daí? O nascer, o sol, todos os pares. O nasce, o sol, todos os pares. O começo é o sol. Como ficaria o restante? O gato. O gato. O gato. O sol. Não, estou fixado. LH. Não. O sol. Todos os pares. Vamos lá no computador. Todos para? Não. Mas quando a professora faz a leite da pequena no computador, não dá para eu abrir. Você consegue, Yasmin? O sol... O sol... Quando... Não, quer dizer que... Quando o sol... O sol nasce, sol todo para. A bro quer saber a frase, como fica a frase. O sol para para isso. O sol nasce, sol todo para. Quando o sol nasce... O sol nasce, para. Tia, você está com o queijo machucado aqui? Eu não. É reflexo. É reflexo. Reflexo aqui do sol. O sol nasce para todos. Isso. O sol nasce para todos. Vai, vamos descrever aqui. Mas é para descrever isso a um. Agora já começa o sol. O laranjinha, você já virou a pá? O sol. É aí, moça. L. Espaço. Organizar as palavras e formar frases. A primeira é... Gente, aqui saiu dois anos. Desculpa. É só um, hein? A primeira é cada macaco no sol. E o sol nasce para todos. E a segunda, lá do laranjinho. Mãe, tem escrito o quê aqui? Ó. Nesse. Ó. E agora chegou o super final. Sim. Para. Amém. Para. Para. Espaço. Espaço. Para. Para. Espaço. Todos. Doce. 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 Ponto. E esse aqui, vou abrir. Eis, presta o seu som, Eis. É. Ó, pessoal. O próximo, o último, tá escrito assim, ó. Quem chora não mama não. Mas não é assim a frase. A frase começa com quem mesmo. Mas não é quem chora não mama não. É quem não, como ficaria aí? Quem não. Quem não chora mama? Não. São dois não. Já faz lá. É quem não chora não mama. Tá? Então a última é quem não chora não mama. 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 Essa é a última. E aí. Um. 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 Já acabou, Lucas? Está aí comemorando? Sim. Sim, sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Só vocês mesmos, viu? Ninguém terminou até agora. Todo mundo já copiou primeiro, né? A Júlia Ferreira já copiou primeiro, Júlia? Esse daqui. Tá, eu vou apagar. Vou eliminando. Tem alguém aqui no segundo? Já acabei, professora. Tá bom. Tem alguém aqui? O sol nasce para todos? Sim. O primeiro, não. Estou falando no segundo. No segundo, sim. Vai, não vou. Eu estou no último pronto. Tá bom. Pode apagar. Daqui a pouco eu apago. Vai que tem alguém aí que eu não sei, que ainda está copiando. A Lívia está onde, Lívia? Já acabei. Já acabou? Ai, parabéns. O Luca não terminou ainda e não está copiando. Por quê? Eu já terminei, eu falei. Tá bom. Tá. Mário, já acabou, Mário? Quem terminou? Como é que estamos terminando? Então, é as duas Júlias ainda que estão copiando. Eu vou furar. Júlia Ferreira, você já copiou esse daqui? Onde a Pro está com o mouse? Já copiou ele todo? Terminei. Terminei todo. Terminou todo, Júlia? Tá bom. Então, esse aqui eu posso apagar. Só falta a Júlia terminar o último, né, Júlia? Pro, pode apagar. Tá bom. Então, ela terminou virando a página. A página não, gente. O livro, tá? Tava aqui. Vira o livro. A gente vai fazer o joguinho? Oi? A gente vai fazer aquele joguinho? Luca, nós não terminamos a lição ainda, Luca. Né? Quando a gente terminar, quando a gente terminar, o que faz? Ó, presta atenção, gente. Aqui nesse exercício, vocês estão vendo que tem vários quadrinhos coloridos, não tem? São palavras que é pra gente completar os ditos populares que estão aqui embaixo. Esses, eu não vou escrever. Vocês vão ter que encontrar e copiar. Só vamos fazer junto, ó. A primeira frase, tá escrito assim, ó. A união faz a força. Isso, Gabi. E qual é o quadrinho da força? O último. O último quadrinho roxo. Então, copia a palavrinha força na primeira linha. No primeiro espaço. Cadê? O quadrinho roxo. Peixe-papo, né, Tô? Oi? Peixe-papo. Não entendi, Júlia. Dez pratos. A última palavrinha, tá? O último quadrinho. Copia. A união faz a força. Aqui tem o F. Sim, aqui tem o F. Mas tem outra que tem F também, mas não é roxinha. Né? Tem um P roxinho, tem um F laranjinha, tem um P azul. Eu vou copiar o laranjinha. Agora, é a próxima, o próximo dito popular, tá? Escrito assim, ó. Quem canta seus males... Aí, na primeira... Espanta. Espanta. Quem canta seus males? Espanta. Espanta. E aonde tá escrito espanta, Luca? Qual é o quadrinho que tá escrito espanta? Por aqui, ó. No verdinho. Verdinho. Então, é só copiar na segunda linha a palavra que tá escrito no verdinho. Oi, irmão. Hã? Ô, professora. Oi. Oi. É... Essa página aqui tem que escrever todas as palavras que estão no quadradinho? Sim. Sim. Mas começa com aquela roxinha. Tem a palavra que começa com P? Essa primeira aqui, ó. A união faz A. Aí, copia essa palavra que tá no último quadrinho roxo. Copia aqui na primeira linha. Só que eu já tô na segunda. Já vou pra terceira, tá? Tá. E aí, a segunda é o que tá escrito no quadrinho verde. Tá. Tá bom? Quadrinho roxo e quadrinho verde. Isso. Já foi o último quadrinho roxo, né? E o quadrinho verde. E agora a próxima, ó. Ó, quem tudo quer, tudo... Perde. Perde. É o primeiro quadrinho roxo. Isso. Aí, copia a palavrinha perde. Primeiro quadrinho roxo. Na terceira linha. E é o do pé de pato. Pé de pato. Isso. Só sobraram duas, né? Dois quadrinhos. O laranja, que tá escrito fura. E o azul, que tá escrito pare. É a quarta frase. Tá assim, ó. Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Fura. Fura. Isso. Aí, copia lá do laranjinho. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a palavrinha do laranja. Já copiei. Pronto. E a última é azul, que tá escrito pare. Indica assim, ó. Quem ama o feio, bonito, lhe parece. Aí é o do quadrinho azul. Professora. Oi. Uma trava linda, o laranja. Tá escrevendo, ó. Oi? Estando, ó. Parece trava-língua. Não, não é. É um dito polígua. Bate, fura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não é trava-língua, não. Não é muito. Porque fala rápido, parece... Não é. Não é. É. Agora nós vamos substituir as palavras, formando... As palavras não. Substituir os desenhos, formando frases. Só que tem que copiar o que tá escrito. Então, quando chegar na hora do desenho, escrever o nome do desenho. Tá? Mora em pedra dura, tanto bate até que... Como fica essa daí, ó? Porque os... Fala pra ela o que que é o desenho. O que os olhos não veem o... O que os olhos não veem o... O que os olhos não veem o... Qual é o próximo desenho? Coração. Coração não sente. É um outro de popular, ó. Então, vocês vão ter que copiar, tá? Professora. Aqui, ó. O que... Copia tudo bem. Copia aqui, ó. O... O... Espaço. O que... Olhos... 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 O... E... E... O... 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 Coloca... Coloca aí a letra, ó. O... Espaço. O... L... Coração. Então, é junto pela... Ele. Tem que substituir os desenhos pelas palavras. Não. Só outras. Não. Agora, ó. Quem está? Aqui, lá tá. Olha, né? Oito, aí, tá? Agora, devagarinho. Vou ter. Gente, a Pro vai escrever o próximo, que o nosso tempo já tá acabando de novo. Nem vai dar pra gente jogar hoje. M. É mais vale um... M. Pássaro na mão do que dois. Agora, o... O... Tá? Vou escrever aqui, ó. Coração. 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 Cestilha. Cestilha. Não. Tem a... Coração. Não. Não. Já estamos dois aí. Cente. Parece. Já vai acabar a aula. Já comecei. Aqui. E. E. O que os olhos não veem, o coração não sente, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se por acaso não der tempo, pessoal, de vocês copiarem, é só substituir o nome das figuras, tá? E aqui, ó, é só substituir pelas figuras. Parece, sim. Vamos escrever na palavra. Sim. Sim, ele vai cantar o Japão. Mas, Paulo, hein? Júlia Araújo, se você continuar brincando com a bolinha, você vai ficar cada vez mais atrasada, né? Eu não consigo escrever. Eu não consigo escrever pássaro, espaço, tá? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso aqui, ó? 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 hora para copiar, né? Ah, mais vale um pássaro na mão do que do... Eu já acabei. Acabou? E o professor, você pode começar a fazer o que olhos não veem e o coração não sente? Muito bem. Parabéns. Professora. Oi, Luca. E alguém quer ver o nome todo? Do... 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 Ó, pessoal. É muito bom. Vamos lá. Interromper, porque a nossa aula está acabando. Esse daí não é difícil. É só copiar as palavras e substituir o desenho. escrever o nome dele. Tá bom? É só terminar isso daí. Tá? Beijo. Tchau. 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 Até mais. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau.